Olá, pessoal do Bom Dia Beleza! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um bate-papo bem gostoso aqui, como eu gosto de fazer com vocês de vez em quando. Falar um pouco aqui sobre a vida na Itália, né? As minhas experiências aqui. E eu acho que não tem nada mais gostoso quando o nosso trabalho é reconhecido, né? Então, hoje eu queria bater um papo aqui com vocês sobre amizades que a gente faz na internet, amizades que a gente faz através do nosso trabalho, né? No caso aqui no meu trabalho, tanto no Instagram como aqui no YouTube, no blog e também no TikTok, né? Eu sei que a gente tem que ter muito cuidado nas redes sociais, porque a gente, na verdade, nunca sabe exatamente quem tá do outro lado, né? Mas, tudo na vida é um risco, né, gente? Tudo na vida é assim, a gente vai encontrar pelo nosso caminho pessoas boas e pessoas ruins. E isso não é só na rede social, né? Eu aqui na Itália já conheci muitas pessoas que me decepcionaram, né? E, infelizmente, muitos brasileiros, né? No início, quando eu vim pra cá, a gente sente muita saudade do Brasil, até de falar a nossa língua. Então, eu não podia ouvir alguém falando português, que eu já queria fazer amizade, eu já me aproximava, perguntava, ah, você é brasileira também? Mas agora, gente, sinceramente, do fundo do coração, eu fujo. Quando eu escuto português, eu começo a falar só italiano e nem me aproximo, porque realmente eu me decepcionei demais com certos brasileiros que eu conheci aqui, né? Mas, dentre tantos, eu conheci alguns que são meus amigos até hoje, né? E de muitos anos já, e algumas delas eu fiz amizade na internet, inclusive com seguidoras, né? Isso me deixa muito feliz, porque é uma maneira de eu ver que o meu trabalho, de certa forma, atinge algumas pessoas, algumas pessoas gostam, curtem e me seguem, e daí pode nascer uma amizade bem legal. Eu já tive decepções também com seguidores, eu já tive que bloquear gente, eu já tive pessoas inoportunas, né? Que tinham a língua muito grande, né? E faziam comentários que eu não gostava, que eu não curtia. Eu já tive, sim, problemas com seguidores, inclusive, eu me abro muito, eu sou uma pessoa que me abro muito, eu acredito muito na bondade das pessoas, né? Então, eu cheguei a trocar telefone com algumas meninas seguidoras, a gente começou a conversar no WhatsApp, mas eu hoje não faço mais isso, né? Pra eu fazer isso, realmente tem que levar um tempo, eu tenho que ver um pouco como é que é a pessoa, no decorrer dos meses, né? Não vou dando mais, assim, meu telefone como eu fazia, não, porque eu já tive decepção com algumas, que eu tive, inclusive, que bloquear, como eu já falei pra vocês. Mas, enfim, no meio disso tudo, a gente encontra pessoas bacanas, né? Então, assim, uma experiência que eu tive, que eu achei muito legal, uma vez eu tava na loja da MAC, na Via Garibaldi, né? Uma via famosa que tem aqui na cidade onde eu moro, e eu tava lá, vendo batom e tal, de repente, eu vejo uma menina me olhando, então ela se aproxima e fala, mas você não é a Simone do Bom Dia Beleza? E aí foi aquela festa, né? Sou eu mesma, sou eu mesma. Ela também adora os produtos da MAC, então a gente ficou lá conversando, trocando figurinha sobre os produtos da MAC, e daí nasceu uma amizade, né? Que é a Renatinha. Renata, um beijo, meu amor! A gente se vê pouco, né? Porque ela mora longe, não mora perto, aqui de casa, a gente se vê pouco. Mas é aquele tipo de amizade que eu sei que eu posso contar, entendeu? Já tive problemas, já tive coisas que eu precisei, e a Renata sempre me ajuda, né? Sempre vê pra mim, procura pra mim, né? Coisas que eu preciso, assim. Gente, é show de bola, Renata, é uma pessoa maravilhosa. E eu conheci assim, né? E hoje, eu acho que... Nossa, Renatinha, eu acho que a gente já se conhece aí tem uns 5 anos, né? 5, 6 anos que a gente já se conhece, né? Então, assim, a gente se vê pouco, às vezes a gente até se fala pouco, mas é uma pessoa que eu sei que tá ali, que eu posso contar, e você também pode contar comigo, né, Renata? Saiba disso, né? Claro. Então, eu aprendi tantas coisas com relação à amizade, que a gente não precisa ficar grudado o dia inteiro, não é preciso telefonar todo dia, a gente não precisa estar em contato diário, né? Porque a amizade, quando é amizade mesmo, que a gente quer bem a pessoa, a gente nota e sente realmente que a pessoa gosta da gente, não tem essa, né? A gente pode ficar sem se ver meses e meses, mas quando se encontra, é como se nunca tivesse deixado de se ver, era como a gente convivesse diariamente. Então, o meu conceito de amizade mudou muito, porque quando eu era mais jovem, eu achava que tinha que estar grudado o dia inteiro, o tempo todo, telefonando todo dia, e não é bem assim, né, gente? Às vezes a gente se torna até um pouco invasiva, né, na vida das pessoas, a gente tem que deixar as pessoas livres, né? Eu aprendi isso, que quanto mais você solta, mais a pessoa volta pra você, porque se sente livre, se sente à vontade, ela pode ser ela mesma, porque também já tive amizade no passado, que se eu dizia não pra pessoa, a pessoa já não gostava, já ficava de mal, já ficava esquisita, né? Isso não é amizade, isso você quer uma escrava, né? Você quer ter aquela pessoa sempre à disposição pra você. Isso não é amizade, amizade é você aceitar a pessoa como essa pessoa é, né? Mesmo que ela te fale não, mesmo que ela te fale coisas que, de repente, você não gosta tanto de ouvir, mas a pessoa tem que ser sincera, tem que ser ela mesma, né? E não representar um personagem pra te fazer feliz, pra te deixar contente. Então, o meu conceito de amizade mudou muito, né? Com a maturidade, a gente aprende muita coisa, né? Outra amizade também que eu conheci na internet, eu ainda tava no Brasil, né? E aí, naquelas pesquisas que a gente faz na internet, né? Eu tava procurando, assim, brasileiros que viviam na Itália, pra trocar ideia, né? Pra ver como é que era a vida aqui, a adaptação, enfim. E num desses grupos eu conheci. A Fernanda, amore! Fernanda é uma amiga, assim, queridíssima, que mora no meu coração. E eu fiz amizade com ela antes mesmo de vir aqui pra Itália. Então, lá se vão aí 15, 16 anos que a gente se conhece, né, Fernanda? E a Fernanda é outra também, que a gente se vê muito pouco, porque ela trabalha muito, né? Ela tem uma pizzaria e ela trabalha muito. Então, a gente se vê pouco. Às vezes, a gente fica sem se falar por dias, até semanas, né, Fernandinha? Mas a Fernanda, ela teve em momentos muito difíceis da minha vida e na vida da minha família, né? Fernanda me ajudou tanto, tanto. E eu não esqueço das pessoas que me ajudam, das pessoas que me dão uma mão, né, nos momentos difíceis pelos quais a gente passa. E eu passei por momentos difíceis aqui na Itália, né, que o meu marido não esteve bem por um período. E a Fernanda, às vezes, teve dias que ela deixou de ir trabalhar, né? Deixou lá a pizzaria com o marido dela e veio aqui me ajudar a ficar com o meu filho, que na época era um bebezinho ainda, pra eu poder dar uma assistência ao meu marido. Então, essas pessoas, assim, gente, eu tenho uma imensa gratidão, né? E a Fernanda é uma delas, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa com um coração enorme, né? Eu adoro a família dela, os pais dela também são maravilhosos, são pessoas extraordinárias, né? E eu gosto muito, muito, muito da Fernanda. É uma grande amiga minha e é isso. Eu até fico, assim, um pouco emocionada, né? Porque realmente as pessoas que nos dão a mão no momento que a gente tá lá embaixo, tá no poço, a gente não esquece. E a Fernanda foi uma dessas pessoas, né? Inclusive, na época que o meu marido esteve doente, eu recebi apoio de muitas pessoas que eu nem imaginava que eram tanto minhas amigas, né? Inclusive, pessoas, assim, que, vamos dizer assim, a gente teve até algumas discussões, vamos dizer assim, e que eu nunca esperei. E essas pessoas me deram a mão, me ajudaram também, né? Então, a gente também, a vida é uma lição, a gente aprende todo dia, né? E, de repente, aquelas pessoas que pareciam tão amigas, que diziam que estavam sempre disponíveis, mas nunca estavam, né? Eu vi que não eram tão amigas assim, né? Era amiga pra risada, pra ir comer pizza, pra beber uma cerveja, mas não era amiga de verdade pra te sustentar, assim, pegar tudo, se sustentar no sentido de, né? Te levantar. Então, isso também foi uma outra lição, né? É como eu disse pra vocês, a vida é uma lição, a gente aprende todo dia. Então, as minhas amizades na internet, quando dão certo, né? Quando vão pra frente realmente, são amizades maravilhosas. E eu tenho outras que eu ainda não vi pessoalmente, mas que eu considero minhas amigas, que me ajudam, que me dão força lá no canal, no Instagram, me dão dicas, né? Que é a Cianay, né? Minha parceira aqui, aos domingos, que a gente faz vídeo juntas. Cianay também eu nunca vi, porque ela tá lá no Brasil, né? E eu tô aqui, a gente ainda não teve oportunidade de se ver. A gente até já tentou uma vez, que eu estive no Brasil, mas não deu certo. E eu espero que da próxima vez a gente consiga se ver, amiga. Porque é uma pessoa também maravilhosa, um coração imenso. Ela me ajuda, ela me ensina coisas. Ela me joga pra cima. Tudo que ela descobre, assim, na internet, pra fazer crescer os canais, as redes sociais, ela me conta, né? Bondosa. Uma pessoa maravilhosa também. E eu considero minha amiga. Ainda não vi pessoalmente, mas eu considero minha amiga. Um beijão pra você, amiga. Você é demais. É uma pessoa incrível. A Tatiana também, né? Ela mora aqui na Itália. Mora perto daqui, mas em uma outra cidade. A gente também já tentou se encontrar algumas vezes, mas também não deu certo. Quando eu tava lá, ela tava aqui. Quando a gente tava lá, teve um dia que ela não tava bem. Tava com febre. Antes da pandemia, né? Aí não deu certo de se encontrar, né, amiga? Mas também é outra que me dá muita força. A gente troca muita figurinha sobre produtos de maquiagem. Também me dá muita força lá no canal. Uma ajudando a outra. E também é uma pessoa que eu não vi ainda pessoalmente. Vou ver se Deus quiser um dia. E que eu considero minha amiga, né? E outra que tá lá mais longe. Mas também é minha parceira aqui no canal. A gente também se ajuda. Uma dá força pra outra. É uma pessoa muito bacana. Que é a Denise, né? Do canal Dedê com você e o Ecei. Minha parceira aqui também aos domingos, junto com a Senai do Mulheres que Usam Make. Também é uma pessoa incrível. Uma pessoa maravilhosa. Tá lá nos Estados Unidos. Um dia eu vou te ver aí, amiga. Tá? Tu me leva pra Miami. Porque eu quero... Quero ver se eu conheço lá. Dar uma passada na casa do Henrique Iglesias. Sabe? Pra dar uns papo lá com ele. Vamos sonhar, né? Então, você me leva lá em Miami, tá bom? Miami Beach. Mas ela não mora em Miami Beach, não. Ela mora nos Estados Unidos. E também é uma pessoa incrível. Muito bacana mesmo. Então, gente, assim... A gente conhece como na vida real, né? Na vida virtual, que de repente pode passar a ser real, como foi o meu caso com algumas das minhas amigas. É um risco, né? A gente conhece pessoas legais e pessoas não legais. Pessoas com boas intenções e pessoas com mais intenções. A vida é assim, né? E você só vive arriscando, né? Se você ficar parada num lugar, você não vai pra frente. Nem pra frente, nem pra trás. E isso em tudo, né? Não só nas amizades, no conhecimento com as pessoas. Mas em tudo, né? Nos teus sonhos, nas coisas que você quer realizar. A gente tem que correr atrás. Não pode ficar parado, né? Se não, cria lodo. Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí pra mim. Sapeca esse like pra mim aí. Se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito. Quero te ver inscrito aqui. Ativa o sininho, porque assim você não perde nenhuma novidade que entra. Nenhum vídeo novo. Passa lá no blog. Começa a me seguir lá também, porque ele é um complemento aqui do canal. Quando eu mostro produtinhos, maquiagens, receitas. Eu coloco tudo lá pra vocês poderem pesquisar sempre que vocês quiserem. E passem lá no Instagram também. No Instagram, os posts são diários. Todo dia tem uma novidade diferente sobre diversos assuntos. A vida aqui na Itália, maquiagem, receita, produtinhos, enfim. Começa a me seguir lá também que você vai curtir. E pra quem não sabe, eu estou no TikTok também. Isso mesmo. Bom dia, beleza 21. Passa lá e comece a me seguir também que a gente vai se divertir juntos. Fiquem com Deus e eu espero por vocês no próximo vídeo.